Olá pessoal, mais uma notícia quentinha para vocês. Cantora passa temporada na Itália com um novo namorado. Assumidos. Anitta e o galã italiano Simone Susina, do filme 365 Dias, fizeram a primeira aparição pública como casal no sábado, 8, durante campanha para Dolce & Gabbana, que acontece neste fim de semana na Itália. Logo depois, o bonitão postou fotos 2-2 assumindo publicamente o romance. Em uma das imagens, o ator aparece beijando os pés da cantora. Uau! Susina tem 29 anos, um a menos que Anitta, e começou um romance com A Poderosa há um mês, quando foram filmados juntos durante uma balada na Turquia. Na ocasião, Anitta aparecia no colo do bonitão. A brasileira conheceu o ator e protagonista do filme, 365 Sucesso da Netflix, em julho do ano passado e vinha mantendo contanto com ele desde então. Galã italiano Sinome Susina é o novo namorado de Anitta. Acompanhe mais notícias dos dois que formaram um belo casal não e mesmo?